A rosa do deserto refere-se a adenium obezum, uma planta suculenta conhecida por suas flores vibrantes e sua capacidade de crescer em condições áridas. Aqui está um resumo sobre a rosa do deserto. Adenium obezum, rosa do deserto. Características É uma suculenta com um tronco grosso, retorcido e inchado na base para armazenar água. As folhas são verdes e brilhantes, e a planta produz flores grandes e coloridas. Flores As flores da rosa do deserto são notáveis pela sua variedade de cores, incluindo tons de rosa, vermelho, branco e amarelo. Elas têm uma aparência parecida com a de uma rosa, o que inspirou o nome da planta. Cuidados Prefere climas quentes e secos, sendo adequada para regiões áridas. Requer solo bem drenado, luz solar plena e períodos de rega intercalados com períodos de seca. Crescimento A rosa do deserto pode ser cultivada como arbusto ou árvore pequena, dependendo da poda e do manejo. O crescimento lento torna a rosa do deserto uma planta de baixa manutenção. Cultivo em vasos É popular como planta de interior em muitas regiões, sendo frequentemente cultivada em vasos. A poda é útil para manter uma forma atraente. A rosa do deserto é apreciada não apenas pela beleza de suas flores, mas também pela sua capacidade de prosperar em condições adversas. É importante proporcionar o ambiente certo para seu crescimento, incluindo a exposição adequada ao sol e a gestão cuidadosa da rega. A gente se vê no próximo vídeo, um grande abraço e até mais, tchau!